Música Provérbios 22, 3, a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e se esconde, os tolos ou simples passam e sofrem a pena. Eu amo esse versículo, que é um versículo que nos ajuda a nos lembrar do como nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós precisamos prevenir o erro, não é assim? A gente aprendeu hoje com os médicos, a gente ouve tanto sobre prevenção na área da saúde e em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos evitar o mal, evitar o erro. E muitas vezes, Deus, aliás, todas as vezes, Deus nos mostra. Ele nunca nos deixa enganados. Nós precisamos, então, observar os sinais. Nós precisamos estar atentos àqueles avisos que nos são dados para evitar o mal, para evitar errar. Isso em todas as áreas da nossa vida. Tudo que tiver as nossas mãos para fazer, para evitar, para prevenir o mal ou o erro, nós temos que fazer. Existem coisas que acontecem na nossa vida, uma tragédia, uma doença que não foi porque você não previniu, uma notícia ruim, como aconteceu agora, né? Tem acontecido, infelizmente, nesse tempo de pandemia, tantas perdas de coisas que aconteceram e que não dependia de você prevenir. Mas a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, elas podem ser prevenidas. Muitas vezes, nós erramos exatamente porque nós não observamos os sinais. Não é assim? A pessoa bate o carro, por quê? Porque ela não respeitou o sinal de pare, ela distraiu e não viu que o sinal ficou vermelho e ultrapassou o sinal de trânsito. Ou porque ela teve um descuido. Por isso, o Provérbios nos ensina. Ele diz, o avisado vê o mal e se esconde. Ou seja, se existe um aviso de que ali onde você vai passar tem um buraco, você vai direto lá para cair no buraco? Claro que não. Todos nós queremos evitar o mal. Então, em todas as áreas da nossa vida, evitar o pecado, quando você sabe que você está correndo risco de pecar, quando você sabe que o pecado está te atraindo. A palavra de Deus disse, o próprio Deus disse para Caim, lá em Gênesis 4, Ele disse, o pecado está na sua porta batendo, cumpre a você dominá-lo. O próprio Deus avisou Caim, porque viu que Caim ficou muito bravo quando Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. E Deus viu que Caim ficou bravo, ficou chateado demais, o semblante dele caiu. E Deus falou com ele, Caim, eu estou te avisando, o pecado está aí. E Caim virou as costas e como se não tivesse ouvido o próprio Deus falar. Então, queridos, Deus sempre nos fala, Ele sempre nos avisa, Ele sempre nos ajuda. O que é que Deus está te avisando? Cuidado com aquele seu colega de trabalho, cuidado com essas caronas que você está pegando, cuidado com essa atração que você está tendo por certa pessoa, cuidado com essas fofocas que você está querendo fazer. Olha o que você está fazendo, olha por onde você está andando, cuida da sua saúde. Essa dorzinha que você está sentindo, você já foi ao médico? Ah, Deus nos mostra e o que Ele nos ensina é que a gente precisa se esconder ou fugir do mal. O avisado, o sábio vê o mal, ele foi avisado e ele foge do mal. Assim José fez, não foi? Ele viu que tinha um mal ali iminente, um erro, um pecado terrível, quando aquela mulher do todo poderoso Potifar estava tentando seduzi-lo. E a Bíblia diz que José evitava ficar sequer perto dela, porque José, ele não era santo, diferente dos outros homens. Ele sabia que ele corria risco também, ele sabia que se ele ficasse perto dela, talvez ele não conseguisse segurar. E ele fugiu literalmente daquele erro, daquele pecado. Então querido, seja em relação à sua saúde física, seja em relação às suas emoções, seja relacionado aos seus relacionamentos interpessoais. Então fique atento aos sinais. Fuja a qualquer sentimentozinho que vem começando como algo pequenininho, mas pode crescer no seu coração e vai te levar a pecar, vai te levar a adulterar, vai te levar a trair, vai te levar a mentir, vai levar você a fazer algo que vai entristecer o coração de Deus e pode trazer um prejuízo terrível à sua vida. A Bíblia diz ali naquele versículo, os tolos passam e sofrem a pena. Que você não seja tolo, que você não sofra a pena, mas que você seja sábio, avisado e fuja do mal. Previna todo tipo de mal, todo tipo de pecado, de dor que você puder, que estiver suas mãos para fazer. Ok? Um grande beijo para você, a gente se vê no próximo, sempre feliz, se o nosso lindo maravilhoso Deus quiser.